Fala, cervejeiros! Tudo bom? Daniel do Conserveja por aqui e hoje eu quero responder uma dúvida que eu recebi lá no Facebook de um dos nossos colegas lá, seguidores da fanpage, que comentou num dos vídeos postados por lá, é o Rogério Fabri, e ele pergunta se ele pode fermentar e maturar, pelo mesmo prazo e com a mesma temperatura, uma IPA e uma Payway, certo? Então, só pra gente contextualizar aqui, ele tem provavelmente uma geladeira, ele vai fazer duas cervejas, uma IPA e uma Payway, e ele quer fermentar e maturar com a mesma temperatura e durante o mesmo período, certo? Então, pessoal e Rogério, pode sim, tá? Eu só vou contextualizar um pouquinho aqui, explicar algumas coisas pra você ficar ligado, a IPA e a Payway são cervejas bem parecidas, certo? Cervejas americanas com um perfil muito semelhante, principalmente quando a gente tá falando em fermentação e maturação, certo? A diferença delas aí é basicamente que a IPA é um pouco mais alcoólica e um pouco mais amarga também, certo? Mas elas são muito parecidas. Então, por ser muito parecidas, você já entendeu que pode fazer isso. Um perfil de fermentação e maturação pode ser igual pras duas, sim, certo? O único ponto que eu acho que você precisa ficar atento, certo? É que não existe isso, eu já falei várias vezes, mas não custa repetir, eu vou sempre repetir isso uma, duas, mil vezes se precisar, tá? Não existe prazo definido de fermentação, certo? Não existe prazo definido de fermentação. O que que quer dizer isso? A fermentação só termina quando acaba a atenuação, quando você mede duas vezes seguidas, por dois dias seguidos pelo menos, e não muda a densidade final da sua cerveja. Isso significa que a atenuação terminou. Por que que eu tô lembrando isso? Porque o prazo pode não ser o mesmo pras duas no caso da fermentação. Por quê? Você pode fazer as duas cervejas, pode botar a mesma temperatura e pode começar a fermentar as duas. Mas a fermentação só vai terminar quando tiver a atenuação total, certo? Então é possível que a sua pale ale termine a atenuação um dia ou dois dias antes que a IPA, ou vice-versa, certo? Então, nesse caso, você vai ter que estender essa temperatura por alguns dias a mais, ou a menos, numa ou noutra cerveja, certo? E depois você pode seguir. Também não tem problema nenhum, tá? Se você fermentar por sete dias a pale ale e por nove a IPA, tá? Você consegue o mesmo perfil, não tem problema. Só o que eu quero deixar claro é que as alterações de temperatura que você vai fazer pra maturação, por exemplo, saindo da fermentação pra maturação, devem ser levadas em conta que a fermentação das duas concluíram, certo? Então pode ser que uma ou outra tenha um ou outro dia a mais aí na sua fermentação. Mas você não vai definir que são sete dias, por exemplo, e ao final de sete dias muda a temperatura, independente se teve atenuação ou não. Então confira a atenuação e daí segue pra próxima etapa. E sim, pode deixar as duas com a mesma temperatura, o perfil de fermentação e maturação delas aí é muito semelhante. E provavelmente você vai ter ótimos resultados e, consequentemente, saindo aí com duas cervejas prontas praticamente ao mesmo tempo. Boa saída, Rogério, certo? Então esperam que tenham gostado dessa sacada, já sabe, se gostou, curte aí. Se ainda não se inscreveu aqui no canal e quer continuar vendo e recebendo diariamente um conteúdo aqui, uma sacada todo dia, eu paro o meu dia e gravo uma sacada pra vocês, trago uma dúvida aqui de algum colega meu pra responder pra vocês, pra ajudar o processo de produção de vocês e cada dia vocês fazerem aí cervejas melhores, certo? Com mais qualidade, que vocês se orgulhem mais das cervejas que vocês estão fazendo. Então, a gente fica por aqui e a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau!